Me dá as imagens lá daquele flagrante do motoqueiro, ele reagiu a uma tentativa de assalto. Foi abordado pelos criminosos, né, num semáforo. Parou no semáforo aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O motorista que testemunhou a tentativa de assalto gravou tudo e mandou pra gente, a gente conseguiu essas imagens. Os moradores pedestres estão denunciando muita violência no local, dizendo, olha, aqui é muito difícil, tem muitos assaltos, cobra das autoridades. Você vai ver o desfecho agora na reportagem especial aqui no São Paulo Noir. Tá prontinha a reportagem? Então, roda aí o flagrante aí da tentativa de assalto e a resistência do motorista que entrou em luta corporal. No vídeo, o motociclista aparece lutando com os dois assaltantes. Os bandidos queriam levar a moto da vítima, que acabou reagindo. Motoristas que também estavam parados no semáforo descem para ajudar. A confusão termina com a fuga dos bandidos, criminosos que seriam conhecidos na área. Esse moleque é daqui, parça. Moleque é tudo daqui, ó. Eu filmei tudo aqui. O homem que estava na moto esperava o farol abrir quando foi abordado pelos assaltantes. No carro ao lado estava esta produtora de eventos. Ana Lira diz que percebeu que havia algo errado. Eu vi os dois rapazes parados como se fossem atravessar, mas numa atitude suspeita. Em uma fração de segundos o motoqueiro chegou, chegou um outro carro, e aí os dois rapazes atacaram o motoqueiro, simulando ter uma arma por baixo da roupa. Ela diz que só decidiu reagir quando percebeu que os bandidos estavam desarmados. Só acho que o motoqueiro deve ter... Depois a gente para para pensar, mas na hora ele pensou só em se proteger e se defender. Foi onde ele agarrou um dos rapazes e conseguiu impedir que eles continuassem tentando montar na moto. E assim, a fuga dos meninos eu não sei também porque eu dei um blefe, né? Eu gritei, eu estou armada e acabei empurrando, fui para cima de um deles e empurrei. E eu acho que eles ficaram com medo, de repente poderiam ter achado que eu era um policial paisana. A esquina onde tudo aconteceu fica em uma área bem movimentada do bairro, cercada por estabelecimentos comerciais. Apesar disso, moradores e comerciantes evitam se manifestar publicamente sobre a questão da violência. Dizem apenas que os assaltos são constantes por aqui. Na região do Jardim Farina, em São Bernardo do Campo, havia uma base da polícia militar, mas foi retirada daqui recentemente. O presidente do Conselho de Segurança da região cobra mais policiamento. Realmente o efetivo é pequeno. Se for comparar o tamanho da região, estamos falando do Conselho Sudeste, que é uma parte que tem a maior parte da população, né? Então realmente o efetivo é pequeno para atender a região. Os motociclistas que circulam por aqui são os que andam mais preocupados. Já foi roubada duas vezes já, duas motos já, e assim estamos indo aí, né? A gente não tem outro jeito lá, não tem uma motoquinha para fazer a correria do dia a dia, né? Não anda a chegar, né? É, não anda não, com certeza. Rafael costuma parar dessa forma quando o sinal fica vermelho. Por que você parou até mesmo de lá? É, porque a gente fica olhando para trás, se vê, qualquer coisa a gente já sai já. Às vezes se der oportunidade, você já corta. Passa no vermelho mesmo? Passa, às vezes passa no vermelho. A segurança, né? Está difícil. Mas os pedestres também são alvos dos bandidos. Sábado mesmo eu fui assaltada. Eu estava andando, aí o cara chegou, me fechou com a moto e tudo. Perigoso? Tudo mesmo. Principalmente se falam que demoram muito, cruzamentos e tudo. Perigoso de rodar por aqui? Perigoso, dependendo do horário, de madrugada, tudo. A Ana Lira, que ajudou o motociclista na tentativa de assalto, já foi vítima de assaltantes. Ainda tem marcas dos disparos que a atingiram. Ela sabe do perigo de enfrentar bandidos em caso de assalto. E explica que dessa vez foi uma reação espontânea. Eu reagi porque eu estou cansada de sair de casa com medo todos os dias sem saber se eu vou voltar. Eu me despeço da minha família de manhã e volto para casa na sorte. Olha, a polícia civil informa que não houve registro da ocorrência que foi flagrada e mostrada na reportagem. E ressalta que os casos de roubos e furtos caíram 14% na delegacia que atende essa área em comparação a 2015. É importante a pessoa ir na delegacia para que está queixa. Se a polícia não fica sabendo, não entra para a estatística, não reforça patrulhamento, não gera investigação.